e vai tirar já 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 bota para lá né E aí E aí E aí E aí E aí E aí pois é então aqui ó então sistema de filtragem e oxigenação né o filtro a água passa aqui né entra aqui né ó ela entra aí vai daqui ela passa para esse outro aqui ó tá e dali ela filtra mais e passa na bombinha aqui tá aí chega na bombinha ela devolve o tanque lá tá aí bem aqui gente a gente tem aqui o sistema de oxigenação dos tanques é um compressor de ar condicionado ó que ele funciona aí permanentemente dentro d'água para não esquentar e aí vai mandando ver tá e nós temos quem faz isso é o professor pardal aqui joca é o cara então joca manda esse ar para cá dentro desse dito aqui embaixo manda aqui aqui ficou óleo que sai do compressor fica aqui né e aqui o tanque pete aqui devolve como é manda o ar manda o ar para os tanques tá por aqui em cima já não há limpo sem óleo sem nada para não matar os peixes não fazer mal para os peixes tá beleza aí é professor pardal que inventa todas essas coisas aí tá esse é o tanque novo já falei dele tá vai ser feito vai ser colocado aqui a tubulação toda vai ser rebocada ainda essa semana depois eu vou postar para vocês verem né quando tiver tudo pronto né aqui tá cheio de tilapia aí tilapia só nós temos só 500 aqui tá ó tem uma isso eu tô vendo não sei se que vai dar para vocês visualizar é tão querendo comer elas quando a gente chega aqui elas vêm entendeu olha aí ó viu tá bom pois é e é assim tá mostrando mais uma vez sistema de filtragem né água vem lá chega aqui no cantador de cantador passa por filtro né tá aqui é por causa da chuva quando chove transborda então a gente já tem sistema aqui de escato né aqui são os registros né ali é onde a gente guarda a água para as plantações essa água aí vale ouro né tá tanto é olha como tá mangueira aí ó tá ela tem manga de todas as idade permanentemente essa água vai para o pé dela aí ela fica produzindo aí a vontade é muita manga e aí sim e com através das mangueiras a gente distribui para as outras plantas sair todas não demoram como botar muito verde é isso gente três tanques e alvenaria sendo que um tá sendo terminado agora a ideia é fazer mais três do lado de lá fazer um corredor no meio ali com uma canaleta uma cisterna grande para guardar essa água aí para distribuir na plano no terreno inteiro muito obrigado aí dá uma curtidazinha aí e se inscreva aí no canal obrigado e aí 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 Boa noite. 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 E aí Joca, fazendo o que aí? Está finalizando o tanque, permeabilizando aqui com o que que tem aí nessa massa? A gente não usa produto químico, aqui a gente usa o cimento, o pó do cimento com a cola. Cola? Cola, essa cola branca que a gente usa para colar papel, colar madeira, a gente pega um saco de cimento, só um pó de cimento, adiciona 20 litros de água no saco de cimento, um tubo de cola, ou seja, um litro de cola, mistura bastante, e vem fazer isso aqui que eu estou fazendo, pega uma trancha aqui e começa a fazer isso aí, pintar, ou seja, pintar, como se tivesse pintando uma parede, né? Entendi. Ah, tá. Nós já temos dois tanques feitos dessa forma. Ah, tá. Olha a cola aqui. Não vaza, não infiltra nada, não baixa o nível da água. Entendeu? Não tem uma infiltração, não tem uma evaporação quando o sol esquenta, evapora, mas não vaza. Esse tempo chuvoso, o potinho permanece no mesmo nível, né? Entendi. E aqui, esse produto aqui, ele ajuda a prender a alga na borda do tanque, para que os peixes se alimentem, a tilata gosta, elas ficam correndo essas algas que ficam na borda do tanque. Entendi. Nós tínhamos um tanque aqui de lona, ela não prendia, a lona ficava limpa, né? Uhum. Não tinha como prender a alga. Esse aqui não, ó. Você pode olhar nesse outro aí, ele até filmar lá o outro, na borda dele. Uhum. E tem a alga aí em cima, na parte de cima. Uhum. Ó, esse aqui. Entendi. Tem a alga branca. Uhum. Beleza. Pois é. Nas bordas foi, foi com a trincha, né? Foi. Agora aqui é com a desenfenadeira herdada. Hum. E essa da desenfenadeira é a aplicação minha, eu que fabriquei para fazer isso, ó. Para espagar a goma no fundo do tanque, né? Espadar a goma. Aquela goma que a gente adicionou a cola, né? Uhum. Ela tem que esquentar de toda a cor de pau. Uhum. Tem que esquentar de toda a cadeira adentrada, para ela ficar toda na mesma altura, né? Uhum. Entendi. Olha só. 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 Uhum. E é? Ela vai igualar. Agora eu vou deixar aqui e vou para lá. Tá filmando? Olha. Olha só. Agora acertando a goma que nós colocamos com a desenfenadeira adentada. Nós improvisamos aqui com isopor, que é mais leve. É. Olha só. Olha só. Como é que está ficando o fundo aí. Olha só. Olha só. Olha só. Padrão. Gostei. Padrão. 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 Aí já está. Depois a gente vai passar novamente em cima. quase pronto o tanque aí ó já a parte final agora é só encher de água e esperar aí uns 15 dias e colocar as quinhentas tilapes aqui só isso entendeu tudo pronto aqui até falta só instalar a bombinha e pronto agora são três em alvenaria aí esperar agora mais um pouco para começar o quarto vamos esperar bastante aqui na patrão